Música 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 E isso, esse sucesso é de amarelo Quero agradecer também A direção da Magueira Através do nosso presidente Júlio Meirelles Por ter confiado no trabalho E por ter nos dado Capacidade para realizar esse trabalho Muito obrigado Quero agradecer essa bateria linda Que veio hoje aqui representada Nesse número bem reduzido Mas se não fosse por eles Por tanta dedicação, empenho Tanto tempo de ensaio Nós não teríamos conseguido o que nós conseguimos Quero agradecer a direção do Estandarte de Ouro Por essa oportunidade E por ter entendido o trabalho feito Muito obrigado Quero agradecer a vocês em especial Todo o povo, todo o público Que assistiu o nosso trabalho Nos trouxe esse reconhecimento Muito obrigado Sem vocês, nós não teríamos conseguido Muito obrigado por tudo Deus abençoe Obrigado nesta luta Para o Imbra Detáculo que vocês nos proporcionaram Obrigado nesta luta